Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vou estar trazendo aqui para vocês as medidas da pipa com a mihata, tá ligado? Com a mihata de 45, a pipa é muito rápida, rapaziada, muito rápida. Dá para soltando o vento um pouco forte, tá ligado? É boa para combate curto, tá ligado? Aquele combate de perto, tá ligado? É boa para festival. Então vou passar a medida aqui para vocês. Bom, a vareta central de bambu tem 45 centímetros, a vareta superior, a vareta de cima 34, a vareta de baixo 32. E agora vou passar a medida aqui, ó, no bico da pipa, a partir de cima aqui, ó, tem 13 centímetros, o meio da pipa 15, a parte de baixo 18,5. E a vareta aqui, a espessura da de cima 1.8 e a de baixo 1.6, ou então você pode botar um 6 e um 4, vai do gosto, tá ligado? E nesse vídeo eu não vou estar ensinando você a prosetar aqui, tá ligado? Passar a linha, botar a linha aqui, até porque já tem um vídeo no canal assinando para fazer isso. Se você não viu e quer aprender, vou deixar aqui no card, só clicar aí que você vai aprender. Então eu só vou estar passando a medida e chapando a pipa aí. Então vamos lá chapar a pipa. Então rapaziada, vamos passar a cola aqui. Calma aí. Vamos lá. Dá uma espalhada. É isso aí. Espalhar para a cola certinho. Eu não gosto de passar aqui no meio não. Corre o risco da pipa girar, tá ligado? Quando o papel esticar e tu for envergar a pipa abrir. Eu vou botar a minha mão aqui certinho, centralizando. Isso aí. Então rapaziada, só esperar dar uma secada. Eu vou ir tirando o excesso aqui, tá ligado? Do papel e volto. E volto com vocês Pra fazer a bainha. Então rapaziada, já tirou o excesso aqui do papel. E agora eu vou estar... Cadê a tesoura? Tá cortando aqui, ó. Pra fazer a dobra da bainha, tá ligado? Só cortar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se liga. Aqui, ó. Deixa eu ver um ângulo bom. E tirando esses pedaços aqui, tá ligado? Cadê o outro aqui, ó? Que você vem aqui cortando. Só vou terminar de fazer isso aqui. Volto com vocês já pronto, tá ligado? Só virando a bainha. Então rapaziada, já fechei aqui a maioria dos bainha. Vou fechar a última aqui com vocês. Bem simples, rapaziada. Assim, com a prática, né? Acaba ficando simples de fazer. Mas no início eu confesso que fiz muita pipa errada. Muita pipa torta. Muita pipa dando de lado. É prática, tá ligado? Prática. Aí, rapaziada. Pronto aí. Esticadinha. Nem esperei secar tanto, tá ligado? Tá bem úmido ainda. Já tá bem esticado. Tem gente aí que dá aquelas vezes botar pipa no fogo. Já fiz muito, mas também já queimei muita pipa. Dava mole de deixar encostar muito no fogo. Depois de ter mó trabalhando aqui pra pegar o fogo ainda. Então rapaziada, nossa pipa tá pronta até aqui, ó. O top demais. Esticadinha. Se você gostou, já dá aquele likezão aí. Manda pra aquele amigo que não sabe fazer pipa. Que vive te pedindo pipa emprestada, tá ligado? Manda pra ele aprender a fazer para tipo de pipa, tá ligado? Então rapaziada, chegamos ao fim do vídeo. Tamo junto, até o próximo. Valeu.